Música Que a gente pode fazer tudo outra vez Que a vontade é pra rodar e pra gerar noção Que essa coisa vai mexer com você e com o seu Música Música Que a vontade é pra rodar e pra gerar noção Que essa dança vai mexer com você e com o seu Coração Música 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 Música